Olá, eu sou o Escrivão Clare Borges, número 18500, candidato a vereador da Serra. Nós estamos repassando a história, um pouco da história da Serra. Esse aqui é o meu livro sobre Serra, a colonização de uma cidade, lançado em 2015. É a capa do meu livro, é o livro meu que eu lancei em 2015, com o recurso da Lei Chico Prego. A informação de hoje é sobre o primeiro escritor do município da Serra. Fizemos as pesquisas e constatamos que padre Marcelino Pinto Ribeiro Duarte, que nasceu na Serra 18 de junho de 1788 e faleceu em 27 de junho de 1860 em Niterói, que foi professor de filosofia em Vitória e é o patrono da cadeira número um da Academia Espírita Santense de Letra. Ele foi deputado, orador, autor do livro Cônigo e Inês, publicado, Versos, o livro de Versos, publicado em 1825. Padre Marcelino Pinto Ribeiro Duarte é o primeiro escritor da Serra. Se alguém conseguir o nome de um escritor nascido na Serra e que tenha publicado algum livro de poesias ou algum livro de contos ou histórico antes de 1825, tudo bem, eu vou aceitar. Mas se não tiver, fica sendo o primeiro escritor da Serra, padre Marcelino Pinto Ribeiro Duarte, que nasceu na Serra a 18 de junho de 1788 e faleceu em 1860 em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele publicou O Cônigo e Inês, Versos, de 1825. Esse é o primeiro escritor da Serra. Pesquisa do escrivão Clério Borges, que é atualmente, nessas eleições de 2020, candidato a veredores da Serra. E eu fui o primeiro presidente e fundador da Academia de Letras e Artes da Serra. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado a todos.